Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu corretor do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou no condomínio Playa Vista Xangrilá, um condomínio de altíssimo luxo, à beira-mar da nossa querida praia aqui. Você que é novo por aqui, Xangrilá fica a 120 km da capital Porto Alegre. E, gente, é uma das praias mais luxuosas, eu vou te dizer, do Brasil. Porque a gente só perde para a Califórnia o número de condomínios. Tem mais de 100 condomínios fechados de luxo aqui na nossa praia. E hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. Uma casa lindíssima, mobiliada, decorada, 420 metros de área construída, arquitetura contemporânea, concreto aparente, vidro ripado. E, gente, ela está com uma condição incrível de pagamento, tá? Você pode dar uma pequena entrada e o saldo em até 48 meses diretamente com o proprietário. Ela tem uma piscina em concreto lindíssima, maravilhosa. Tem um jardim maravilhoso. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão incrível. Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem conhecer detalhe por detalhe da sua casa. Te aguardo. Então, gente, olha só. Eu comecei o vídeo aqui nos fundos da casa porque uma das partes mais lindas da casa é essa área de lazer aqui. É totalmente privativa. Uma piscina em concreto, um deck molhado aqui. A piscina tem, tá, gente, aqui jatos de hidromassagem também. Desde lá tem os coqueirinhos, aqui tem umas podocarpos, aqui tem mais as palmeiras. Deixa eu até te mostrar aqui, gente. Olha só, olha a fachada da casa. Nós começamos o vídeo aqui pelos fundos. Olha só, piscina totalmente integrada aqui à área social da casa. Totalmente concreta, aparente a casa. Olha só. Essa arquitetura, gente, é uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura moderna. Concreto, vidro e madeira, tá, gente? Isso é moda e isso é muito bonito. Não sei quem gosta desse estilo assim, né? Então, olha só, meu cara. Aqui uma mesa de jantar. Linda, maravilhosa. Dois, quatro, seis, sete lugares. Toda a parte da casa de ripadinho, gente, de lá até ali. Olha que lindo. Eu vou te mostrar. Aqui a cozinha, tá, gente? Integrada com espaço agulhamento. Tem uma chopeira aqui, tá, gente? Prontinha pra você. Aqui a churrasqueira, gente, ó. Com o espeto automático. Você aperta o botãozinho e sai virando. Aqui tem uma grelha, tá, gente? Que ela sobe e desce também. Aqui já com... Prontinho com o seu fogareiro pra você esquentar aquele shark ali, né? Ó. Aqui, gente, tem algo interessante, tá, gente? Ó. Uma torneira monocomando, aquela... Esse cantor casual, né? Ó. Tem esse detalhe aqui de lava-louça. E tem esse aqui que abre a torneira, tá, gente? Só abrir ali. Aqui, gente, olha só que interessante. Nós temos um fogão por indução. Nós temos aqui um exaustor Tramontina. Na verdade, todos os elétrons são Tramontina. De altíssimo luxo. Da linha Premium Tramontina. Nós temos aqui duas cervejeiras, gente, ó. Prontinha aqui pra você. Mais a chopeira, gente. Olha, dá pra beber à vontade. Ó, aqui, deixa eu te mostrar, ó. Aqui, meu cara, é a cozinha de apoio. Na verdade, ali é um espaço gourmet. Aqui, gente, tem uma geladeira Samsung, gente. Olha que linda essa geladeira. Vamos abrir aqui pra ver. Ó, novinha, gente. Até o plástico aqui, ó. Gente, casa tá novinha, meu cara. Sabe que é uma casa com cheirinho de nova? E você pode vir morar nela sem ter todo o valor. 48 meses pra pagar. Olha só, gente. Aqui tem um forno. Outro fogão por indução, tá, gente? Exaustor Tramontina também. Ali tem o micro Tramontina também. E aqui, meu cara, olha só. Aqui a gente tem mais uma pia. Mais uma pia. Máquina de lavar aqui. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui é um lava-louça? É um lava-louça também, gente, ó. E aqui, meu cara. Deixa eu ver se aqui é um lava-louça ou uma secadora? É uma secadora, meu cara. Aqui, ó. Não é lava-louça, tá? É uma secadora. Ela lava aqui e seca. Aqui a gente tem, gente, o dormitório de serviço. Uma dispensa, tá? Um quarto aqui. Bastante armários aqui. E mais um banheiro pronto aqui, gente, ó. A casa tem 420 metros quadrados. Tem cinco suítes, tá, gente? Uma foi transformada em sala de cinema. Eu vou te mostrar. Aqui acessa o pátio, tá, gente? Todas as aberturas PVC com tela mosqueteira aqui. Olha só, gente, que bacana, tá? A casa, toda ela, tem esse detalhe, assim, de concreto. Esse detalhe de mínimo, assim, né? Vamos dizer, minimalista, assim, né? Aqui, meu cara, tem uma segunda sala de estar. Vamos dizer, a sala pra você sentar aqui, tomar o fumarrão, curtir. Então, final de tarde, final do dia. Sofás, gente, é da marca Design, gente. É uma marca bem conhecida aqui no nosso Rio Grande do Sul e de bastante, vamos dizer assim, né? Qualidade. Aqui, então, meu caro, ó, é a sala de estar. Olha que lindo esse pé direito alto, gente. Lareira totalmente em concreto aparente. Integrado com vidro. Jardim de inverno. Parece que tá dentro da casa. A escada parece que é um detalhe de layout da fachada. Você enxerga lá da rua. Imagina um lustrezão ali, gente, ó, descendo a escada ali. A escada é toda de quartzo branco. Olha o detalhe dessa peça aqui, gente, ó. Que linda. Bem diferente, né? Ó, isso aqui você pega um machado, já pica e já faz linha. Ai, ai, não, vão me matar, né, gente? Desculpa aí o proprietário, mas... Olha só. Diferenciar dessa peça aqui, gente. Botar um vidrão em cima, alguma coisa. Não sei como é que usa, sabe? Essas coisas de rico aí. É outra coisa. Olha só, gente. Então, aqui, então, tem um sofá, dois e mais uma poltrona aqui, gente. De madeira. Olha só que legal essa aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Bem diferenciada, né? Olha só. Gente, esse condomínio, tá, gente? É um condomínio que tem um clube, tá? Tem acesso diretamente ao mar. Você passa com uma pontezinha na duna ali. Um clube maravilhoso. Tem um lago no meio. Você pode estar pescando também, tá bom, gente? E o condomínio Playa Vista, tá, gente? Aqui tem a média de valor condominal de R$ 1.500 por mês, tá? Televisor já está instalado. Lareira gigante. Você faz fogo de um ladinho e deixa além do outro. Alguma coisa assim. Grande mesmo. Olha que legal, gente. Olha os remos lá em cima, né? E aqui, meu cara, nós temos um detalhe bem diferenciado. Você está vendo que tem duas portas ali? Consegue ver? Uma é o lavabo e a outra é a suíte terra. Qual que é o lavabo? Esquerda ou direita? Vamos entrar. Vamos começar aqui. Vamos usar o padrão de Deus aqui. Tudo pela direita, ó. Vamos pôr aqui. Ó. Ah, descobriu. Esse é o lavabo, gente. Olha que lindo. Todo de marrom, imperador. Olha que espelho com moldura lindíssima. Esse é o lavabo. Esse é o banheiro das suas visitas. Aqui, meu cara, vamos entrar aqui, ó. Agora, aqui é uma suíte terra, a suíte do vovô, que o vovô curte mais ver um filme, Netflix, olhar o corretor da praia no YouTube. Então, foi transformado numa sala de cinema, tá, gente? Com lareira ali a álcool, tá bom? Um mega televisor aqui. Deve ter umas 70 polegadas esse aqui. Aqui é o banheiro, gente, ó. Dessa suíte. Olha a parte sanitária. Aqui o pessoal vai colocar, tá, gente? A pedra ainda. E aqui é a parte, então, do box. Chuveiro, a gás também. Olha que legal. Tem até uma mesinha aqui, pra um home office, se quiser. E olha só que diferenciado. Olha que quadro diferente. Aliás, essa casa tem uns quadros bem expressivos, assim, né? Acho que esse aí é uma índia, não sei. Não sei teu nome, né? Mas tá famosa, viu, índia? Vamos lá agora conhecer, gente, a parte de cima da casa aqui. É as quatro suítes lindíssimas, maravilhosas. Vamos subir, então. Essa escada aqui, gente, ó. Toda de quartzo branco, tá? Linda. Maravilhosa. Olha só. Pé direito alto, vidrão de fora a fora, gente, ó. Essa aqui é a suíte principal. Eu vou te mostrar ela daqui a pouquinho. Vem cá. Olha só, gente, ó. Que top, ó. Pé direito na casa. Linda, 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 linda. Outro quadro aqui, gente, o abstrato, ó. Esse aqui me lembra Gramado. Chocolate branco e preto. Olha aí. Gente. Primeira suíte, tá? Cama de casal. Abertura grande. Tem uma sacadinha pequena aqui, mas... Já dá pra... Dá uma olhada na piscina, ó. Aqui do lado é outro condomínio, tá, gente? É o Playa Vista. E por ocasião do destino, a casa tá praticamente metade no maré verde e metade no vizinho aqui, que não tem janela pra cá. Então dá pra você andar de cueca aqui, tranquilo, tá? Tá brincando, né, gente? Olha só. Guarda-roupa, duas portas. Cama de casal. Cabeceira, gente. Aqui, ó. É um tecido. Eu acho isso aqui, gente, ó. Aham. Um tecido. Ela tem LED aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Liguei. Essa é a primeira suíte. Vem cá que eu vou te mostrar agora a segunda suíte. Ah, deixa eu mostrar o banheiro primeiro, né? Olha só. Todos os banheiros têm banheira de imersão. E todos os banheiros aqui de cima têm chuveiros duplo, tá? Então é pensar num casal mesmo, tá? Banheira de imersão e chuveiro duplo a gás. Pedra aqui é um quarto sobrante também. E aqui a gente tem um vidro no final do corredor. Também só pra olhar a piscina, olhar o sol. O sol nasce aqui assim, passa por aqui na manhã. Aliás, tô gravando esse vídeo agora é umas 10 horas, tá? Pra você saber a posição solar dela. Aqui, então, a segunda suíte. Seja muito bem-vindo à segunda suíte da sua casa. Terceira, na verdade, a segunda aqui de cima. Cama de casal, guarda-roupa, três portas. Todo rebaixado em gesso, LED. Uma abertura de fora a fora gigante. Aqui, deixa eu só abrir pra você ver. Olha só. Tá sentindo o ventinho aí? Olha só. Deixa eu dar pra porta não bater aqui. Você abre tudo isso aqui e tem uma vista diretamente pro condomínio do lado. Tô brincando, gente. Mas olha só. Aqui é um privilégio porque é uma área verde aqui no outro condomínio. Então, não tem casa. Então, você pode deixar aqui praticamente aberto, tá bom? Essa é uma vantagem dessa suíte aqui, tá? Já vai dar briga aí pra escolher a suíte aí. Ó. Aqui é o banheiro dessa suíte. Também duas cubas. Também dois chuveiros. A gás, ó. E também, gente, já com a banheira de imersão. Olha que legal. Bacana, né? E agora nós vamos conhecer a próxima suíte. Vem comigo. Deixa eu só fechar a porta aqui pra não bater. Beleza. Olha só. Aqui é a terceira suíte aqui de cima. E também é uma suíte de casal. E também é uma suíte com banheira e chuveiro duplo, gente. Ó. Cama de casal. Guarda-roupa dela tá aqui. Duas portas. Vou abrir pra você ver, ó. E os móveis, gente, são de altíssima qualidade. Ó. Aqui é de melanina. MDF, espelhão de fora a fora. LED também. E aqui, gente, é o banheiro dessa suíte aqui. Deixa eu te mostrar. Ó. Duas cubas também. Também banheira de hidro. E também chuveiro. Dois chuveiros. Chuveiro duplo, né? E aqui também, gente, ó. Ó. Papel. Papel não. Tecido aqui atrás. Papel de prédio que imita um tecido. Cama de casal. A abertura, ela é automatizada. Com controle remoto. Quando você vier aqui, você mesmo vai apertar o botãozinho, ó. Ó. Tá baixando já. Olha que bacana. Todo rebaixado em gesso. Tem espera pra ar-condicionado split. Tá ali, ó. Espera. E agora nós vamos conhecer a suíte principal. Tá pronto pra acessar a sua suíte. Maravilhosa. Aqui em Shangri-La. Olha só. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte principal. A sua suíte. O seu quarto, né, gente? Olha só. Uma cama de casal. Também grande, linda. Cara, que quarto espaçoso, hein? Olha só. Eu tô aqui no canto, ó. Sobra toda essa espação. Guarda-roupa, três portas. E esse aqui tem uma sacada gigante, gente, ó. Vamos ver aqui pra você ver. Olha só. Olha o ventinho que entra aqui, ó. O mar tá logo ali, gente. Ó. O mar tá ali. Eu consigo ver entre as... Entre as... Entre as palmeiras aqui. Ver se eu consigo mostrar. Ó. Tá ali, ó. Azulzinho do mar, ó. Tá vendo ali, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Bem pertinho do mar. Peraí que em torno de 50 metros, você tá na duna ali. Gente, que casa maravilhosa. Quarenta e oito meses pra pagar. Isso tudo vai receber imóvel de menor valor, tá bom, gente? Cama de casal, tá, gente? Ali tem um... Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Tem um LED aqui por trás. Deixa eu ver se você... É do outro lado. Liga o LEDzinho aqui atrás. Papel de parede de tecido. Cabeceira aqui, gente, ó. É de MDF com iluminado também. Com a lina também. Aqui a gente tem um guarda-roupa a três portas. Ó. Bem bacana também. E agora eu quero te mostrar o banheiro, né? Dessa suíte maravilhosa aqui. Olha só. Aqui, ó. Duas cubas também. Quarto sul branco, tá, gente? Bem clean a casa. Bem alto astral, assim, de praia mesmo, né? Aqui a gente tem dois chuveiros também. A gás. E a banheira de imersão. E até o banquinho ainda tá aqui, meu caro. Olha aí que legal esse banheiro, ó. Puxa ali a ducha. Liga ali. Olha o tamanho da janela. Grande, né? Dois chuveiros. Gente, o vídeo era esse. Quero te agradecer até o final, tá bom? Na verdade, eu não vou finalizar agora. Vamos lá. Eu vou te mostrar a fachada da casa. Vamos lá? Não te mostrei a frente da casa, né? Eu comecei nos fundos, então vamos lá. Mas deixa eu já falar pra você que essa casa tá com uma condição incrível, meu caro. Quarenta e oito meses. São quatro anos pra pagar. Aí uns trinta, quarenta por cento de entrada, você já pode vir morar nessa casa. Diego, e o preço dela? O preço é o melhor, meu caro. O preço é muito bom. Eu vou falar o preço pra você, mas vem cá. Só um pouquinho. Deixa eu te mostrar a fachada dessa casa. Vamos sair na rua ali. Vamos por aqui. Comenta pra mim se você tem interesse em se tornar um corretor de imóveis. E até, possivelmente, trabalhar comigo. Trabalhar aqui em Shangri-La, em Capão da Canoa. O que você acha? Gostou da ideia? Chama lá no meu Instagram. Olha só, gente, ó. Aqui, antes de nós ir mais pra trás, um abrigo pra dois carros, ripado de madeira, concreto aparente, vidro, vidro. Aqui a gente tem, gente, ó, um abacaxi, uma palmeira linda. Aqui a porta de entrada, que eu não tenho a chave. A chave é só proprietário. Então, você vem buscar a sua chave, você entra pela porta da frente. Umas dormentes aqui. Glema, paisagismo lindo. Olha o tamanho, gente, dessa palmeira aqui, ó. Gigantesca, tá? Só essa palmeira aqui hoje, se você for comprar ali na agricultura, em torno de 70 mil reais, mais ou menos. Essa é a casa, essa é a sua casa, condição incrível de pagamento. Chame a gente, chame aqui embaixo, tem a descrição, tem o valor, tem tudo aqui, tá bom, gente? Quero agradecer você ter visto o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana, te prospere, te dê muita sabedoria e aguarde o seu contato, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Corretora. Até mais, gente. Tchau.